Mano, eu tô simplesmente de cara. Sim, esse mapa aqui dos gostos da língua que a gente aprendeu no colégio, onde um lado é doce, salgado, amargo, azedo, isso aqui é um mito. Sim, isso aí é um mito. Eu aprendi isso no colégio, mas isso é um mito. Na verdade, não existe uma área específica responsável por cada sabor. A habilidade de sentir os gostos não é tão separada. Na língua existem receptores em todos os lugares. A origem desse mapa aqui é de 1901, de um médico, um cientista alemão, que obviamente eu não vou saber falar um ano. Na pesquisa ele pingou substâncias que imitavam determinados sabores em algumas regiões da língua. Até aí ok. Algumas regiões realmente são sensíveis aos sabores, já que elas possuem papilas gustativas. E diferentes partes da língua possuem menos papilas. O erro se deu na hora dele interpretar os dados. E na hora de apresentar os dados, ele apresentou um gráfico de sensibilidade. Um gráfico único. Não de um gosto em separado, entendeu? Deu a entender que diferentes partes da língua eram responsáveis por determinados sabores. E não que determinadas partes da língua eram mais sensíveis a gosto do que outras. Ou seja, cada papila pode receber estímulo de todos os sabores, sendo mais sensíveis a uns do que aos outros. Agora me diz aí, você já sabia disso? Ou ficou sabendo disso agora também? Porque eu fiquei sabendo disso recentemente.